Oi pessoal, e no coração de Buenos Aires, a capital argentina, a cidade portenha, vocês vão encontrar essa aqui é a rua Tucumã, a gente ficou cinco dias instalado aqui nessa rua aqui, bem no coração da cidade. Aqui tudo a gente encontrou desde empanadas, cafés, estavam bem localizados durante todo o dia aqui nesta cidade linda que é Buenos Aires. E daqui seguimos para o hotel amanhã. Encerramos o nosso passeio em Buenos Aires e seguimos para Puerto Iguaçu, pertinho, pertinho da cidade de Cidade Leste e pertinho de Foz do Iguaçu. Bem aqui na rua Tucumã, você está pertinho do Porto Madeiro, pertinho do centro da cidade e de vários locais interessantíssimos aqui em Buenos Aires para que vocês possam conhecer. Aliás, estar aqui em Buenos Aires é algo mágico, cidade muito bonita que lembra muito. Não é à toa que se lê, se fala que Buenos Aires é a capital mais europeia da América do Sul e é realmente gente, cidade incrivelmente linda, Buenos Aires.